E aí o Guilherme e o Matheus, é o vídeo que eu postei, foi há 15 minutos atrás, não sei, não faço conta mesmo, ó, hoje eu vou jogar Bad Wars, no Robrox, mentira não é Bad Wars não, é Sky Wars, eu não sou VIP, essa meta tem que bater 30 mil likes, não, 10 likes, 5, 10, é, 5, começa com 5, depois já vai pra 10, é, aí depois vai pra, aí depois vai pra, 20 mil likes, não, depois vai pra 15, depois vai pra 20, entendeu, gente, só tô aqui pulando, ó, eu sei que muitas pessoas sentem vontade, mas ó, eu vou dar uma dica pra quem quiser baixar o app, ó, calma, 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 Eu vou, eu vou dar uma dica aqui pra quem quiser baixar o Minecraft de graça, enquanto, né, é isso, é, você vai lá, baixa o apptode, depois, ó, não tem como pelo PlayStory, fui eu, tá, me ajuda, porque você tem que pagar, é, pelo, ó, pelo PlayStory você vai ter que pagar, e você baixa o apptode, ou não vai ter como, ou não vai ter como baixar o apptode no, no PlayStory, Tá, gente, você vai ter que entrar no Google, aí sim vai dar, como baixar, não sei, porque eu ainda não baixei Minecraft, eu sei, eu posso ser noob, muito noob, e esse cara aqui já, ô, e os caras aqui já tão a pé, já tão até com armadura de ouro, gente, a partida vai ser difícil, e eu vou começar a animar ele, ó, 3, 2, é, Lixo, sou um lixo, gente, não, não GTA, Dragon City, pessoal, fica quietinho aí, tem 2? 2, 1, primeira coisa que eu vou fazer é sword, não, 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 bad pixel, ó, Gente, eu sempre dou o conselho de primeira coisa, que eu faço, é, vim aqui minerar, Ó, gente, eu sei que vocês, vocês podem ser muito melhor do que eu, mas desculpa, eu posso, eu sou muito noob nisso, porque é no tablet, É, e é muito difícil, pessoal, no computador é muito mais fácil, Pessoal, Oi, Ó, já achei diamante, gente, Escafem no lugar certinho, já pra achar diamante, E, pessoal, eu posso dar uma dica, pessoal, Assim, quando você pega diamante, Você ganha pontos, assim, pra você comprar armadura, Zovas, farmas, Tchau, eu morri, Gente, Ó, eu recomendo vocês comprarem, ó, porque aí, ó, A armadura mais forte que tem aqui, eu vou mostrar pra vocês, Eu não sei se eu consigo entrar, é, eu não consigo, Ó, tem armadura aqui, aqui é as coisas, né, que você pode utilizar, E agora eu vou lá mostrar pra vocês, Ó, a gente tá pedindo um número, Vou pedir sim, né, gente, cada vez, amigos, cada vez mais, E aí, Então, gente, Agora deve ser ainda seis, Matheus, Então, ainda seis, Aqui, ó, armadura mais forte, porque eu tô vendo, é essa aqui, ó, Eu quero ela, 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 A de diamante parece que é a mais barata, mas é sempre, gente, Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, 40 Robux, pra eu ganhar duas vezes mais, não vale a pena, gente, Eu gastar 40 Robux, Você não sabe, Ó, eu sei que eu sou um lixo, desculpa, gente, Vocês me desculpa? Eu vou pro lado aqui, Cadê meus parkour? Cadê meus parkour? Não tem meus parkour? Eu sei que parece chato, eu vou ficar fazendo parkour aqui e ir logo pro jogo, só que... Ah, eu vou jogar outro jogo, calma aí, gente, E aí, gente,